Em clima de comemorações pelo Dia do Advogado, hoje estamos aqui com o Dr. Luiz Fernando Afonso Rodrigues, nosso presidente, e esse mês teremos muitas comemorações, né doutor? Nathalie, é verdade, mês de agosto é o mês da advocacia e nós preparamos diversos eventos para a advocacia. Três grandes eventos, dia 10 de agosto, às 20h, no Teatro Coliseu, a Orquestra Sinfônica de Santos tocando rock para os advogados de Santos, Cubatão, que é uma parceira nossa e da UAB São Vicente também. E também das co-parceiras entidades, Associação dos Advogados de Santos e Associação dos Advogados Trabalhistas. No dia 11, na Câmara Municipal, 11 de agosto, às 19h, a UAB Santos receberá uma homenagem do vereador Bruno Orlandi, pelos 190 anos de criação dos cursos jurídicos. Oportunidade que a UAB também terá voz, muito provavelmente virá o presidente da UAB São Paulo, o prefeito municipal de Santos também foi convidado, doutor Paulo Alexandre Barbosa, e é um dia de festa também, em respeito à tradição da advocacia santista. E vamos finalizar, dentro ainda das festas, com o nosso tradicional baile do advogado, que será no dia 26 de agosto, no Clube de Regatas Vasco da Gama, com a banda General Tequila e com o Bife Odilinha. Convites esgotados, infelizmente, mas aproveito a oportunidade para convidar a toda a advocacia para o evento na Câmara Municipal e também na Orquestra Sinfônica, que ainda temos poucos convites para vender. Lembrando também que teremos a semana jurídica e diversas palestras, que está todo o calendário de eventos no site da UAB. O mês de agosto é repleto de cursos, nós vamos ter uma semana jurídica com abertura no dia 14 de agosto com o doutor Luiz Flávio Borges Durso, ex-presidente seccional da UAB por três gestões, atual conselheiro federal pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na oportunidade teremos também o tema relevante da reforma trabalhista com o doutor Renato Saraiva, um ex-juiz de direito, renomado professor de cursinhos preparatórios para carreiras jurídicas. Teremos o doutor Luiz Guilherme da Costa Wagner, hoje desembargador do Tribunal de Justiça, falando de Código do Processo Civil, teremos deles Hermida, que falará sobre as possíveis reformas da Previdência, tudo para aprimorar a advocacia, dando ferramentas ao advogado para que melhore no seu dia a dia o seu mistério. E doutor, você está prestes a completar um ano de gestão, né? E qual que é o sentimento aí por todo esse trabalho que vem sendo realizado? Olha, foi um ano de intenso, foi um ano de intensos trabalhos com resultados para a advocacia, tentamos melhorar o atendimento ao advogado, começamos pelos ônibus, conseguimos trocar a frota de ônibus com a troca da prestadora de serviço, conseguimos criar um aplicativo que localiza o ônibus, diz onde o ônibus está, a quantos metros está do local, a distância que ele está, para facilitar a vida do advogado e da advogada que usa esse serviço. Também criamos o aplicativo com o apoio total da nossa funcionária, a Deisiane, que merece todo o mérito, porque foi desenvolvido aqui na casa, com um custo a praticamente zero e revolucionou o acesso aos serviços da OAB. Temos ali serviços inéditos no país, como o SOS Prerrogativas, que é capaz de acionar o coordenador de prerrogativas no celular ou na impossibilidade dele atender, para que uma mensagem eletrônica seja mandada, enviada, melhor dizendo, para 70 membros das comissões simultaneamente. Todos vão poder receber a mensagem simultaneamente e não é possível que nenhum deles possa socorrer esse advogado. É uma ferramenta a mais para a advocacia. Nessa ferramenta, ainda o advogado pode mandar um vídeo, mandar fotos do que está ocorrendo, descrever a situação pela qual ele está passando, Nathalie. Então, é uma revolução. Também revolucionamos na questão do SOS Jovem Advogado, que está dentro do aplicativo também. Por quê? Muitas vezes nós ficávamos com o celular de plantão, diretoria inclusive, e as perguntas eram muito mais relacionadas ao dia a dia da advocacia, principalmente do jovem advogado, com dificuldades de saber o que era o FESP, onde pagava uma guia, como se emitia uma guia, como se livrar de um cliente chato que ficava importunando ele no final de semana. Então, eram coisas simples, que não necessariamente precisavam estar na prerrogativa. Mas como era o único contato que o advogado tinha no sábado, no domingo, até para chamar uma ambulância, Nathalie, as pessoas ligavam para quem estava na prerrogativa. Hoje, não precisa nem contactar com a diretoria da ordem. Basta entrar no aplicativo, lá tem o aplicativo Ambulância. A pessoa vai, entra no aplicativo, clica em Ambulância, na Ambulância tem um telefone, ele liga na Ambulância, lá na prestadora de serviço tem o cadastro dos advogados, devidamente atualizada, que vai fornecer esse serviço sem precisar interagir com a OAB. Já é um serviço que criou um mecanismo direto de contato. Podemos, por meio do aplicativo também, sabermos dos cursos que a OAB estava oferecendo naquele mês, naquela semana, ir pelo aplicativo, nos inscrevermos. E até hoje, pagarmos pelo aplicativo, sem a necessidade de se deslocar do escritório, que às vezes pode ser no Gonzaga, pode ser na Ponta da Praia, pode ser aqui no centro, mas de qualquer forma teria que vir à OAB, pagar a inscrição de um curso, se inscrever no curso aqui. Hoje, pelo aplicativo se faz isso. Isso é revolução, tecnologia em favor da advocacia. Uma outra conquista também muito importante foi o Espaço Kids, que veio para favorecer, ajudar a mulher advogada que tem um filho pequeno de 5 a 10 anos, e hoje já pedem Espaço Teams para filhos de 11 a 15 anos, com mais computadores e internet para que possam deixar os filhos. E nós vamos estudar as demandas que a advocacia tem, para melhor atender o advogado e advogada inscritos na cidade. Sem dúvida, esses serviços vêm facilitando muito o acesso do advogado à OAB. E a gente também tem que destacar o trabalho que as comissões vêm realizando, um trabalho de proximidade também com a população. É verdade, o trabalho das comissões é formidável. Eu procuro dar muito espaço, muita liberdade para que as comissões trabalhem, atuem e façam seus projetos com ampla liberdade, porque acredito sinceramente que o trabalho das comissões é a alma da OAB. Cada comissão, com seu trabalho individual, forma esse contexto inteiro que é a ordem. Eu costumo dizer, todos somos um, porque o trabalho da Comissão de Segurança Pública reflete um trabalho da OAB. O trabalho da Comissão de Conciliação reflete no trabalho da OAB. O trabalho da assistência judiciária reflete na OAB. O trabalho do jovem advogado, por meio do festejado programa OAB Vai à Escola, reflete na ordem dos advogados do Brasil. Então, todas as comissões trabalhando em prol do setor que elas especificamente atuam, como a área de atualização em processo civil, em direito civil, direito de trabalho, processo de trabalho, enfim, das mais diversas áreas do idoso, da saúde, elas vêm aprimorando o trabalho desenvolvido pela OAB. Com campanhas preventivas, como foi a do Júlio Amarelo para a Hepatite C, campanhas promovidas pela Comissão da Mulher, no Mês da Mulher, advogada, do Novembro Azul pela Comissão de Saúde. Então, todas as comissões, seus presidentes, seus membros, têm feito um trabalho formidável, em completa harmonia com a diretoria. Tudo que nós podemos ajudar, nós fazemos acontecer para que esse trabalho seja desenvolvido com a maior liberdade possível. Ah, então a diretoria também se preocupou muito com o auxílio do advogado, desde o jovem advogado até os mais velhos, né? É verdade. Desde aquele advogado que está ingressando no mercado, nós criamos o espaço compartilhado, temos o centro de apoio digital para facilitar o acesso desse advogado ao mercado de trabalho. Na tarde, ele, às vezes, ainda não tem nenhum escritório montado e ele vem ao OAB e vai ter o local para ele peticionar eletronicamente, ele vai ter o local para ele ter a possibilidade de atender a um cliente com hora marcada. Isso facilita tanto o jovem advogado quanto o advogado mais antigo. Temos também várias situações de ajudar o advogado mais antigo, seja pelas campanhas de prevenção à saúde, seja pelas campanhas de modernização da advocacia, concursos. Acho que em um ano, não tem esses números, mas fizemos muitos cursos capacitando o advogado, principalmente na área tecnológica, trazendo cursos de atualização do peticionamento eletrônico. Isso faz com que o advogado mais antigo também se atualize e se insira no mercado. Então, a gente pode falar desses cursos de atualização, mas também destacar o curso de pós-graduação na ESA, que foi uma conquista muito esperada para a advocacia. É verdade, era uma promessa de campanha. Todo mundo sabe da dificuldade que é criar um curso de extensão universitária, uma pós-graduação com a qualidade e grife da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. E tivemos o sucesso aqui em Santos, Nathalie, quando fizemos o curso de processo civil e direito civil. Curso lotado, são 60 vagas, tivemos 60 inscritos. Então, foi um sucesso, até certo ponto inesperado, mas nós trabalhamos muito para que acontecesse isso. Fomos a São Paulo mais de duas, três vezes para que trouxéssemos o melhor curso que estivesse rodando pelo estado de São Paulo, os melhores professores do estado aqui para Santos. E a promessa agora fica para um segundo pós-graduação ainda na nossa gestão, mas voltado à área do direito do trabalho, do processo do trabalho e da previdência social, que estão sofrendo uma modificação enorme. Ninguém sabe como vai ficar, mas que vamos deixar um pouquinho mais para frente para lançá-lo, devido às mudanças que estão acontecendo. Até os próprios professores precisam se adaptar e precisamos verificar realmente se vai sair ou não a reforma da previdência e o que ela vai mudar no cotidiano do advogado que faz essa área do direito. Então, para o ano que vem, com certeza, esse curso vai rodar, vai ser lançado e espero que a advocacia aproveite a oportunidade, com preços módicos, um curso presencial com a qualidade de grife da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Doutor, aproveitando a oportunidade também, acho que é importante estar convidando a classe para a Conferência Nacional da Advocacia, no mês de novembro. É verdade. Vai acontecer em São Paulo, em novembro, a 23ª Conferência Nacional da Advocacia, fato que não ocorria há quase 50 anos. Então, é a prova do prestígio da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil-São Paulo, presidida pelo doutor Marcos da Costa, que tem feito esse trabalho de aproximação com o Conselho Federal e que conseguiu prestigiar a advocacia do Estado de São Paulo, trazendo o maior evento nacional da advocacia para o nosso Estado. Então, é uma obrigação de cada advogada e advogada do Estado de São Paulo a prestigiar esse evento, que vai ter presente as mais relevantes figuras jurídicas do Brasil e do exterior, com grandes surpresas aí que estão para ser anunciadas pelo presidente da OAB São Paulo, doutor Marcos da Costa, para prestigiar o evento e torná-lo inesquecível. Vocês querem formar os grupos aqui, os advogados de Santos, para estar indo? Nós já fizemos a nossa panelinha aqui em Santos, já estamos com quase 30 advogados inscritos, já previamente inscritos na conferência, mas convidamos a cada advogada, advogada que queira fazer parte do nosso grupo para prestigiar, comparecer durante a semana da Conferência Nacional em São Paulo a vir conosco, faça parte desse time, venha participar e prestigie esse evento que, com certeza, será inesquecível e será um network importante para cada advogado que for prestigiar pela oportunidade de ter acesso a grandes nomes do direito a diversos profissionais do Brasil inteiro que virão a São Paulo por ocasião da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A gente falou aí a respeito do primeiro ano de gestão, né? Agora, quais são os planos para a Advocacia Santista? Continuar a trabalhar um passo por vez e continuar melhorando os serviços, cada vez mais aprimorando o nosso trabalho. Temos projetos já em andamento, como o parlatório no Fórum Criminal, para que o advogado tenha acesso privado com o réu preso. Isso já está em andamento, já temos um arquiteto fazendo o projeto, o diretor do Fórum, o doutor Joel Birello, nos recebeu, aprovou o projeto. Então, estamos em fase de estudo para garantir a segurança do advogado e também a garantia de que aquele réu preso também esteja seguro nesse local. Temos, ainda com a parceria com o Poder Judiciário, uma solicitação feita ao diretor do Fórum de Santos, doutor Joel Birello, com relação ao acesso, ou melhor dizendo, a melhorias ao acesso da internet. Hoje, as salas de apoio recebem só 2 megas, Nathalie, de potência, de velocidade é muito pouco. Nós precisamos mudá-la para 100. Então, no Fórum Civil já foi cabeado pela OAB, para a fibra ótica chegar à sala de apoio da OAB e só falta, já está autorizado pelo diretor do Fórum, só falta a Vivo conectar e fazer esse serviço. Agora, no Fórum Central, existe uma questão técnica, em razão da idade do prédio, de se garantir o sigilo dos dados e nós estamos providenciando por meio de um engenheiro em telefonia para que, após comprovada a segurança desses dados, se colocar a fibra ótica e aí sim também melhorar os serviços. São dois serviços para advocacia. Com relação à segurança pública, estamos conversando diretamente com o comandante do BAEP, aqui em Santos, o Tenente Coronel Rogério, para a construção de uma sala de Estado maior, através da Comissão de Segurança Pública. São situações que estamos trabalhando em prol da advocacia. E um trabalho bem eficaz, no sentido de que já foram feitos os contatos, não são meros projetos, já estão em execução e, quem sabe, em breve, uma sala de atendimento à advocacia no Gonzaga. É uma tentativa de uma parceria que nós estamos já há algum tempo tentando concretizar e faltam alguns detalhes para concretizarmos. Então, muitos projetos ainda em andamento, né? Doutor, obrigada pela entrevista e sucesso aí na sua gestão. Obrigado, Nathalie. E que toda a advocacia possa desfrutar desses vários eventos que a UAB Santos fez para prestigiar cada advogada e advogada dessa cidade.